Começa, nós vamos para o centro de Xereda, estamos deixando a região do Rio Camaradas, o trevo de acesso, aqui que dá a Vila Tomazelli, nós vamos na direção ao centro. O trecho agora foi recentemente asfaltado, trazendo cidadania para os moradores desta localidade. Os diamantes surgem nas margens. Da rua asfaltada. Aqui uma das antigas casas do município de Xereda, hoje. Quase que abandonaram a outra. Vamos lá. Vamos lá. E aqui é o trecho antigo que já era asfaltado. Rua Barão do Rio Branco. E é muito bonito o trabalho dos moradores que trataram de colocar calçadas embelezando o local. A mata é bem próxima à rodovia, revelando que Schroeder ainda tem traças da cultura rural muito forte, embora que a industrialização esteja a pleno vapor. E chegamos à principal avenida da cidade, a Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco. Marechal Castelo Branco.